Caraca, então tipo assim, não foi assim, mas eu falei, pô, realmente não é, não acho que isso aí não é nenhum motivo para você me expulsar do jogo, mas não tinha o que fazer mais, tanto que ele expulsou o Daniel também, o Daniel também não fez nada, ele escolheu um lá e isso para mim é falta de responsabilidade porque alguém vai querer cobrar o Daniel e o Daniel não tinha feito nada também, né, pelo que ele me disse, é, infelizmente acabou apicotando o jogo e, né, acho que o jogo todo e acabou, não digo atrapalhando o resultado, mas com certeza no jogo em si, desde o começo do jogo e atrapalhando muito o espetáculo do jogo. Renê, você pode vir um pouquinho para cá para a gente agora fazer? É, a gente vai pedir para você repetir um pouquinho do que você falou sobre a arbitragem, a gente estava lá em cima, a gente viu você sair o campo inteiro, já esticulando com a câmera, falando e reclamando, só que a gente não conseguia entender exatamente qual mensagem, qual recado você queria passar. Não, que eles tinham que ver, realmente, pegar todas as imagens e ver se em algum momento eu me referi a ele ou, né, o xinguei ou falei alguma coisa para ele e em momento algum eu disse, né, nada para ele, eu falei, simplesmente, eu disse, pô, a primeira foto que eu faço, né, caraca, caraca, né, então eu vou falar agora aqui, é, mas, então ele me disse que, que era motivo para outro cartão amarelo, mas consequente é, né, só que como era consequentemente a expulsão, isso acabou, eu acabei ficando realmente muito irritado e disse que tinham que ver isso daí, se pudesse retirar, né, ver o, não sei como funciona, mas acho que o VAR não vai retirar o segundo amarelo, mas com certeza foi, eu achei muito, muito responsável, é, da parte dele, tanto com o Daniel também, então, isso é muito, eu acho que é difícil falar, mas eu acho que não é só, né, com a gente, e está vendo na Série A aí, muitas, muitas coisas acontecendo, a arbitragem está, está prejudicando o espetáculo, querendo aparecer mais, querendo ser mais protagonistas que os jogadores, eu acho que eles têm que rever isso aí e se profissionalizar mais. Você acabou dando uma opinião com relação à qualidade desse árbitro em si ali para Vasco TV, né, e também acaba que você pega dois jogos agora de suspensão, porque você já estava pendurado, aí você vai cumprir pelo amarelo e depois pela expulsão. Não, parece que não, eu não tomei o vermelho direto, eu tô, acho que eu vou continuar pendurado, né, vou cumprir suspensão no próximo jogo e continuar pendurado, pelo que eu acho, não sei se é isso, mas se fosse o vermelho direto, parece que ele poderia dar dois jogos, né, mas não foi, então é o próximo jogo, mas eu vou continuar pendurado depois. Nenê, vou falar desde o início do jogo, né, o Vasco estava reclamando muito da demora da saída de bola da Chapecoense, no banco de reservas, ali no campo, o tempo todo a Chape deu um jeito de rolar a partida, e isso já na parte final, na segunda etapa, acabou contribuindo também para os ânimos ficarem um pouco mais exaltados? Ah, com certeza, acho que, já falei, isso não é um motivo pelo resultado em si, pelo empate, mas com certeza atrapalhou muito, era um jogo que eles vinham, né, fazer mesmo, a gente já sabia, né, ficaram prostrados atrás e tentar sair em algum contra-ataque, nós não demos contra-ataques para eles, estávamos jogando, claro que, é, estava com muita dificuldade de conseguir espaço, segundo tempo conseguimos um pouco mais, tivemos uma boa jogada no primeiro tempo, né, que o André acabou, é, não caiu no pé bom dele, caiu na esquerdinha, é, e se a gente faz o gol ali, acaba, acredito que sendo outro jogo, mas como a gente não fez o gol, né, ele já, desde o, né, acho que a gente vai se, não se irritando, mas com certeza, né, a gente quer os três pontos, quer ganhar o jogo e acaba, né, mas em momento nenhum a gente desorganizou, acho que isso foi bom, mas com certeza os ânimos vai se exaltando, a gente vai tendo mais ansiedade, querendo fazer o gol, e o árbitro ainda fazendo o que ele fez, né, em relação até o do pênalti, depois acabou, né, lá da minha jogada, depois estão, é, com certeza isso se construiu bastante para que os ânimos se exaltassem um pouquinho a mais. Nenê, agora o Vasco tem nove dias até o jogo contra a Ponte Preta, o que trabalhar, o que corrigir nesse período aí, nove dias é um tempo considerável no calendário brasileiro. Sim, acho que a gente, né, recuperar um pouco desses cinco jogos que nós tivemos em praticamente duas semanas, né, que foram, foi uma, uma, foi uma, foram duas semanas muito intensas, a gente recuperar e a gente realmente trabalhar mais o nosso, a nossa parte de tática ofensiva, né, e a gente manter o que a gente vem fazendo, né, o que a gente voltou, acredito eu, do nosso DNA, de todo mundo competir, todo mundo saber que na Série B realmente não é fácil, e a gente cada vez mais melhorar, né, taticamente, ofensivamente, se introsar mais ainda, para a gente conquistar os resultados, para a gente conquistar a vitória aí fora de casa, para recuperar esses dois pontos de hoje. A estreia do Alex Teixeira, que você pode falar. É, foi, ah, ele está começando, ainda falta ritmo de jogo, né, mas a gente já vê a qualidade que ele tem, pode, vai nos ajudar muito, a gente teve uma jogada ali que eu consegui cruzar para ele, o cara conseguiu tirar de casquelinha, ia certinho, poderia ter já saído com um gol ali no começo, no primeiro jogo dele, mas é totalmente normal, o time também deles estava todo atrás, então é mais, com certeza, mais difícil, e acredito que, que pouco a pouco aí, agora, né, nos treinos também, vai se introsar cada vez mais com a gente, e vai, vai ser de grande ajuda para a gente aí, durante o campeonato. Fechou? Eu queria que você falasse, você até conversou aqui com ele, realmente, o que aconteceu naquele momento, naquela jogada na lateral, perto da social? Da minha jogada, você fala? Não, foi o que eu falei, eu disse, a primeira falta que eu faço, e, né, e você já me dá cartão e tal, aí ele nos pulsou, e ele mesmo falei, o que que eu falei? Ele mesmo vai ter o áudio dele falando, a primeira falta que eu faço, caralho, e isso vai confirmar que foi a única coisa que eu disse, e nenhum momento eu xinguei, eu referi, eu falei alguma coisa para ele, então, é, acho até bom o Zero ter falado sobre isso, e a gente ver, e buscar essas imagens para a gente realmente confirmar, para confirmar o que eu estou falando, e a CBF tomar as providências devidas. Você estava pendurado, ele te deu o amarelo, ele te deu o vermelho, ele te deu dois amarelos? Dois amarelos. Então você segue pendurado. Esse que, por isso que eu fiquei com muita raiva. Ai, Jesus. Agora, não está uma pressão muito grande em cima da arbitragem em todo o Brasil, a gente viu ontem o Palmeiras ganhar o jogo na Série A, líder do campeonato reclamar, sete árbitros foram afastados pela CBF, sendo quatro da FIFA. Então, se foram afastados é porque realmente não está fazendo a coisa certa, eu acho que a CBF tem que profissionalizar mais, ser mais rigorosa com essa, com a escolha, né, desses árbitros e deixá-los mais preparados para os jogos, porque nem com o VAR está acontecendo muitos erros grotescos que não deveriam acontecer. Muita gente não sabe, mas o árbitro faz mudar o jogo, né? Exato, é, como eu disse hoje, é um lance que pode, às vezes, falar, mas, pô, não está bem, ou não, não interessa, o lance é o lance, regra é regra. Então, assim, na hora do Iguinaldo, por exemplo, que eu vi a imagem já, o cara dá a carga por trás, para mim é pênalti, claro. E aí ele nem, no VAR, o VAR nem chama ele, então, sabe, são decisões que acabam mudando totalmente o destino de um jogo. No seu lance, você pediu para ele vir o VAR? Você está me orelhando aí, cara, para, vai descansar, pô. Hã? No seu lance. Ô, Gabriel, pô, está me falando, pô, vem aí, está bravo. Mas no seu lance, você pediu para ele dar uma olhada no VAR? No meu lance? Falei, não, eu quero que mostre o VAR aí para ver se eu falei alguma coisa para ele, mas fazer o quê? Já não tinha o que fazer, era o segundo amarelo, então, como não é o vermelho direto, acho que o VAR não pode chamá-lo para retificar a ação. Acho que talvez tenha sido de caso pensado. Você não vai a Campinas. Pois é, infelizmente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.